Nós estamos movidos dessa movimentação para que as nossas reivindicações sejam atendidas a nível municipal e também a nível nacional. Dentro das reivindicações municipais nós temos aqui restauração do PCC, progressão horizontal retroativa, implantação integral de um texto, aplicação do horário de estudo em local de livre escolha, publicação da efetivação e garantia da mesa para os demais professores. Nós hoje nos reunimos no CRI, debatemos não só o professor municipal, mas também os professores do Estado. Foi muito boa essa movimentação. Amanhã, a partir das 14 horas, nós vamos estar em frente à praça da Caixa Econômica e de lá nós sairemos até a Câmara, onde haverá sessão amanhã, para nós reivindicar aos vereadores algumas angústias da categoria. Eu gostaria de frisar que, embora essa paralisação seja a nível nacional, a nossa pauta aqui é muito assim, uma pauta municipal dos professores... A reivindicação ao nível local. Do município de Iguatu, porque nós já temos tido muitas percas, né? E nós estamos reivindicando algumas das nossas percas salariais, desincorporação do pó de giz, descongelamento do anuênio, que a gente está lançando isso aí, que todos os professores têm conhecimento, mas que nós, enquanto representantes da categoria de professores, estamos repassando para a população do Iguatu. E quando você fala no medo, infelizmente, outros municípios, como eu tive contato de professor de Acopiara, não tem nenhuma notícia dessa mobilização. Em resumo, ninguém tem interesse de passar para o professor para ele ter conhecimento, porque o professor é formador de opinião. E também temos que colocar em pauta a nacional, que é a questão dos royalties. Nos royalties, está lá, 75% vai ser aplicado na educação. E se nós não fizermos uma lei, junto com os deputados e senadores, para que seja desmistificado, vai vir esse 75% do royalties, só para quê? Para ampliação, reestruturação e etc. Legenda Adriana Zanotto